Fala aí pessoal, aqui é o Vino Xtreme, trazendo mais um vídeo de Litere aqui no canal, já começando onando tudo, cortando e zap zap, ai! Caraca, galera estamos jogando aqui com a minhoca do Freddy, do Five Night, a Freddy! Já começamos de boladão, dando pancada na cara dos outros, ó, pera aí. Vem, acordou, uuuh, eu estou escutando um gris, galera, enquanto está tocando, infelizmente não vou! Maldito! Caraca, foi um começo tão maneiro, como eu ia dizendo, infelizmente eu não vou poder colocar de fundo, porque copyright, né? Mas beleza, vamos continuar aqui, voltar lá para a minhoca, galera, ó! O Freddy ficou muito maneiro, muito maneiro essa nioquinha do Freddy, sai fora! Pote de ratazana, pote de esterco, filhote de ratazana! Galera, vamos passar para a minha yuca? Olha, tem um cara com 52 mil ali, ó, o primeiro, Jason! Ele é Jason, sexta-feira 13, eu sou o Freddy, não o Gruger, mas o Freddy faz o Five Night, a Freddy! Sim, hahaha, bom, vou dar uma... Vou dar uma corriginha. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Vem, 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 vem! Win! Win! Vem, 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 Knife! Knife? Killer! Vem, killer! Vem! Então vem, down! A zah bagunçada, calcinha na estante, foi bem lembro que aconteceu... Ok, parei! Ah! Ó, 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 peraí! Ai, caraca! Uh! Ah! Caraca, esse jogo é muito bom, velho! Dá uma tensão danada! Vamos dar aqui uma rodadinha... Opa! Aqui, ó! 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 Uh! Ó! Ó! Cara, é muita habilidade, é muita habilidade! Eu falo que é habilidade, amigo! Não acredita! Opa! Aí! Fechamos! Fechamos! Beleza! Já morreu os dois ali, ó! Boladão! Boladão! Opa! Beleza! Vamos ver o que não fazer aqui, galera! Essa rosinha aqui, ela tá grande! Ela tá bem grandona! Tá, mas já meteu o pé, né? Já meteu o pé! Vou fazer aqui uma coisa! Vou proteger! Não quero mostrar pra vocês! Olha aí o Fred, galera! Montado demais, tá? Muito maneiro, Fred! Muito, muito bacana! Caraca! Deixa eu colocar... Ai! Sai daí, pote de panha! Hahaha! Beleza! Vamos voltar pro ataque que a gente é bolado! Eu só queria mostrar mesmo o Fred pra vocês, galera! Bora! Beleza! Cara, vermelhinha da Viva! Eu vou fazer o seguinte... Vou tentar pegar ela por trás! Eu vou tentar pegar ela por trás e odiar ela! Sei que ela... Que ela veja! Vamos ver se a gente consegue fazer isso! Ela é muito grande! Não dá pra cercar ela, não! Pera aí, galera! Pera aí, galera! Pera aí, galera! Maldito me atrapalhou, velho! Seu... Mané! Aí, ó! Morre pra largar de ser trouxa! Tu! Só morre! Que é vendo que se treme, rapaz! Tu não sabe com quem tu mexe! Tu até treme! Vamos ver o que a gente consegue fazer! Beleza! Beleza! Gireboi! Gireboi! Ah! Maldito! Hahaha! Beleza, galera! Nosso vídeo vai ficar por aqui! Espero que tenha se divertido! Jogando aqui com o Fred! O Fred é... É... É doidão! Mas beleza, galera! Muito, muito obrigado! A todos vocês que assistiram! Aquele super, hiper, mega abraço! Fiquem... Bem! Tchau!